Está na hora desse Congresso assumir cada vez mais as decisões de desenvolvimento do país. E é por isso, Sr. Presidente Davi Alcolombre, que o senhor foi corretamente buscar um acordo para que em vez da gente discutir aqui centralmente a questão da prisão da segunda instância, nós aqui possamos dedicar o tempo desse Congresso a debatir medidas que retomem o crescimento, o desenvolvimento e a geração de empregos. O Brasil não aguenta mais viver nessa situação e o Congresso não pode se dar ao luxo de ter que enfrentar discussão sobre a I-5, discussão sobre questão de prisão em segunda instância, que são temas que não têm importância. Agora é hora de emprego. É isso que o Brasil quer.